Então, então é Fênix Porta Aberta, né? Novamente por aqui e se novamente, novamente uma receitinha Hoje é aquela receitinha recordando a infância Por que recordando a infância? Porque tinha um docinho que eu comia quando era criança Um docinho muito gostoso, né? Eu conhecia como cachucha, né? Tem gente que conhece com outro nome, certo? Então nós vamos fazer um docinho aí Docinho pra brincar, né? Você que tem filho em casa e quer fazer uma sobremesa Um docinho gostoso E eu vou mostrar pra vocês aqui Estou com meus ingredientes aqui, certo? O que que acontece? Nós temos que ter uma batedeira, certo pessoal? Pra fazer esse doce aqui, né? Esse docinho Então nós temos aqui 250 ml de açúcar cristal, certo? 250 ml de água quente Uma caixinha de maria mole, certo? O coco ralado, né? Temos aqui uma margarina E o nosso biscoitinho aqui Que no caso eu peguei um biscoitinho de leite, né? É uma bolachinha de leite Você pode usar esse quadradinho Ou aquela famosa maria, né? Que é redondinho, certo? Vamos precisar de uma travessa, né? De vidro, certo? E o pincelzinho e a pazinha Pra nós mexer o... Digamos, a maria mole, certo? Então, é isso daí, né? Certo? Então, vamos dar início no vídeo Ok? Bom, amiguinhos Então, vamos tirar aqui A nossa tigelinha da batedeira, certo? Vamos colocar aqui Os 250 gramas, né? Ou seja, uma caixinha de gelatina Da maria mole, certo? Pronto 250 ml, né? De água bem quente, certo? Bem quente Nossa, que... Que aroma, meu Deus do céu! E agora, pessoal Vamos dissolver, né? Bem dissolvido, né? Né? Pra ir dissolver bem Certo? Vamos mexendo aqui Então, você tem o seu filho em casa Que quer fazer um docinho lá e tal Ou pra um aniversário, né? Porque você pode fazer aí, né? Eu vou... No caso, vou fazer dois sabores, né? Vou fazer a de morango, né? No caso, aqui E daí vamos fazer a de coco, né? Então, dá uma boa mexida aqui Dissolve bem, pessoal Bem dissolvido com água quente, né? A água tem que estar bem quente aí, certo? Agora nós vamos colocar 250 ml de açúcar Açúcar cristal, certo? Opa! Beleza! Vamos lá Demos uma boa mexida Tá? Mechamos bem aqui Certo? Isso é uma gostosura, pessoal Olha como eu gosto de fazer Essas sobremesas Esses docinhos, assim, né? Mas a gente tá lá Quer fazer um aniversário Ou algo parecido, né? Você pode brincar com essa receitinha Que é bem facinho Agora, pessoal Vamos encaixar aqui na patedeira, certo? Isto E aqui, meus amiguinhos O que acontece? Nós vamos iniciar aqui Na velocidade lenta Por alguns minutos Até ele mexer um pouco E depois nós vamos aumentar a velocidade Certo? Certo? Transcrição e Legendas Pedro Lisboa Tchau, tchau. Então, pessoal, nós vamos pegar e dar uma pequena untadinha aqui, ó, com margarina para não grudar, né? Uma pequena untadinha só para facilitar na hora que nós formos tirar da travessa, né? Então, estamos bem do lado, né? Aí. No caprichinho aqui, no caprichinho nossa cachucha, né? E já vai aproveitando, pessoal, já deixa o joinha do Fênix aí, né? O Fênix gosta de joinha, gosta aí. O pessoal novo que está chegando no meu canal, se inscreve, né? Deixa uma cartinha para mim e tal. Então, aqui, passar bem do ladinho, do fundo. Aí, bem untadinho para não ter problema na hora que nós formos tirar. Pronto. Então, essa parte nós já fizemos. Agora, pessoal, é a hora do biscoitinho, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar os biscoitinhos dessa maneira, certo? No caso, aí você calcula a sua travessa, né? Minha travessa aqui cabe... Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro... E... Quatro... Cabe cinco. Cinco cachuchinhos, né? Isto. No caso, vai dar... Vai dar... Acho que vai dar quinze docinhos. É. Isto. E, opa... Isso é bem arrumadinho, né? E com espaço para cortar. Isto. Aqui, ó. Pronto. Aí. E agora, pessoal, nós vamos colocar a nossa maria mole, né? Por cima aqui, certo? Então, vamos colocar ela por cima aqui, né? Certo? Aqui, vagarosamente. Nossa, dá vontade de... Dá vontade de... Esse aqui é a rapa. A rapa... É uma loucura, né? Então, derramamos todinha ela aqui, certo? Nossa, mãe. Pessoal do céu. Esse creme, meu Deus do céu. O Fênix é formigão, né? Não sei se você gosta aí de... Se você é chegado em doce, mas eu... Nossa, mãe. Bom. Aqui. Agora nós damos uma aparelhadinha aqui, pessoal. Uma aparelhadinha aqui. Bem aparelhadinha, certo? Vagarosamente, né? Certo. Para que as bolachas fiquem encaixadinhas lá. Certo. Já bem parelhinha aqui, pessoal. Visto. Nossa, mãe do céu. Olha. Olha a consistência desse negócio aqui. Misericórdia. Opa. Dá uma boa ajeitadinha aí e tal. Para não ficar parelhinha, né? Ela tem que ficar parelhinha para nós... Podermos cortar depois, né? Nossa. Aqui está faltando um pouco. Listo. E agora vamos devolvo para as bolachinhas, né? Certo. Para os nossos biscoitinhos. Então, nós colocamos lá... Uma. Tchau. Uma. Dua. Dua. Seis, né? Sete. Dá uma boa acertadinha aqui E depois Pra que ela fique certinha Com a de baixo, né Se você tiver um travesso maior Não tem problema, né Você vai colocar Opa Vai colocar na mesma Na mesma distância, né Tá aqui Pra montar Quanto mais certinho se colocar, melhor vai ficar depois pra você Cortar, né Pronto Amiguinhos Ó Aqui está Agora nós vamos levar para a geladeira E deixar lá um tempo Pra ele firmar, né Certo Quando ele firmar nós voltamos aqui Pra cortarmos Certo Deixa eu dar só uma acertadinha nessa daqui Isso Ok Então meus amiguinhos Do canal Fênix Porto Berto Estamos aqui pronto Já passou algumas aulinhas Num passe de mágica Tchau Aqui está o nosso docinho, né Olha, pessoal Olha Certinho, né Certo Então o que acontece, pessoal Olha aqui, ó Então Aqui está Congelou, né Certo Nós deixei alguns Deixei três horas Na geladeira A Maria Mole ficou quadradinha, né Então Refrigerou É, refrigerou Congelou Mais ou menos por aí Minha esposa está me corrigindo Aí a gente corta aqui, ó Pessoal Corta aqui Certo Aí, ó Corta Certinho, né Olha que lindo, né E agora Olha Então Ele sai assim Certo Ó Agora nós passamos No coco ralado Aqui, né Porque como ele está cortado Olha Que lindo, né Hum Aí a gente põe ali, ó Certo Aí vamos pegar o outro Vamos pegar o outro O Açúcar Aqui, ó Passa aqui Na 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 No farelinho É Passa no coco Levezinho, né Certo Olha que lindo Então Esse aqui É aquele docinho Famoso lá, pessoal Sabe Sabe Eu conheço Como cachucha, né Você vai no mercado Lá E você Encontra uma cachucha, né Chamo isso de cachucha, né Nada mais é Do que uma maria mole Com um biscoitinho doce Você pode fazer Esse aqui, né No caso Que nem eu fiz aí, né Certo Olha Eu fiz do cordeirosa Que está aqui o cordeirosa, pessoal Aqui é de coco Aqui de morango, certo E daí você vai cortando aí, ó Super gostoso, né Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu cortar aqui Uma Deixa eu pegar um pratinho Lá Vou mostrar Para eles aí O pratinho Só para nós Cortar aqui Para ver bem, né Como é que é Essa cachuchinha Esse sofrimento Aqui é rapidinho, né Porque é um docinho, né Pessoal Olha, vamos pegar aqui Essa cachuchinha Aqui, ó Olha aí, ó Entende? Vou cortá-la aqui Para vocês verem, ó Ó Olha que fofo Vamos dar uma Judiada Aqui Dá uma Pequena Judiadinha O que vocês acham? Bom, como eu experimento Tudo que eu faço Não vou deixar De experimentar Minha Minha Cachuchinha Gente É Maria Mole Nossa A gente pode fazer isso Para o aniversário Dois ingredientezinhos, hein É mole? Não Três ingredientes Maria Mole Tá Uma cachinha O biscoitinho, né E o açúcar E a água Ah, e a água A água Todo mundo tem, né Aí O sabor Eu fiz de coco E fiz de morango Mas pode fazer de Abacaxi Grossella O sabor Que você quiser Basta você comprar Um aromante Aromantezinho, né E pinga umas gotinhas E vai fazer do jeito Que quiser Nossa Tá muito bom Gente Ó, pode falar Se vocês quiserem Toda receita Que eu faço Eu falo que tá bom Mas é que tá bom mesmo Vou fazer o que? Não tem? Eu vou falar outra coisa Eu sou um formigão, gente Ó Formiga feliz Maciozinho, gente Maciozinho Já comeu Maria Mole? Uma delícia Dá pra fazer Sem os biscoitinhos Tá Se faz ela aqui Deve ser corta Em 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 Risquinho Assim E daí passa Na Maria Mole Daí fica Molenga Assim, né Quem comeu Maria Mole Sabe do que eu tô falando Muito bom Gente Você tem criança Você tem criança Em casa, né Fala Vou fazer um docinho Pra você Faz um docinho Hum Não é o caso, né Mas as doceiras Sabem disso Isso aqui Às vezes tem pra vender Tem pra vender Lá na panificadora Se compra lá Uma cachucha Pega aquele Pegadorzinho Lá e dá pra você E você tem que Desembolsar Aqui com uma caixinha Você faz aí, ó Uma bandeja Pra você comer à vontade Hum Gente Deliciosamente Delicioso Certo? Então Tem uma receitinha Prática Do Fênix Três ingredientes Pra descontrair Porque eu sempre faço Carne, né Aquelas Né Aquelas outras receitas Também são gostosas Mas Dá muito mais trabalho, né Mas isso aqui é um docinho Pra distrair, gente De repente você tem Em casa lá Um, né E quer fazer Uma sobremesinha Um agradinho Pro seu filho, né Quando tem criança Criança gosta muito de doce, né E adulto também, né E daí você pode Fazer uma cachochinha Tá bom? Muito obrigado Deixe seu like Deixe seu joinha Obrigado membros Obrigado pessoal Que tá na estreia Que foi rapidinho E o Fênix vai Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa eu ver se eu vou Agora vou comer Uma de moreno Vou comer uma de coco Vou comer uma de moreno A de coco eu já comi Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto